Olhaste para mim E deste-me a mão E sem dizer nada Fiquei sem palavras Tiraste-me o chão Digo-te adeus Queria ficar E a cada partida Vou-te-as a ferida Que quero pousar Sentir a chuva forte Na janela do meu quarto Sentir o vento norte Anda louco por aí Sentir o mar se agita Entre a terra e o céu Sem ti sou metal Sem ti não sou eu Conheces-me bem Melhor que ninguém Agarro um sorriso Que levo comigo Quando regressar Quero-te abraçar E ficar assim Esquecida de tudo Esquecida do mundo Esquecida de mim Sem ti a chuva A chuva é forte Na janela do meu quarto Sem ti o vento norte Anda louco por aí Sem ti o mar se agita Entre a terra e o céu Sem ti sou metal Sem ti não sou eu Sem ti a noite é escura Numa imensa solidão Sem ti vou insegura Coloquei e perdeu o chão Contigo sou mais forte Se tens o melhor de mim Eu só sou eu Contigo aqui Eu só sou eu Contigo aqui Ah Ah Ah, ah, ah